Você, uma coisa que aconteceu essa semana e que foi uma grande lição na minha vida e eu espero que seja na sua também. Você já por acaso falou alguma coisa, às vezes até num pensamento alto, a respeito de alguém que você não deveria ter falado? Sabe quando você está conversando e simplesmente você solta? Eu sempre penso o seguinte, e é engraçado que dessa vez eu não consegui pensar dessa forma. E se a pessoa estivesse ouvindo o que você está falando? Será que você falaria o que você disse? Será que você falaria da forma como você falou? Eu falo que se a gente tivesse realmente uma câmera 24 horas por dia, talvez, talvez melhoraríamos 1% a mais todos os dias. Mas como não temos, a única coisa que faz a gente melhorar é a nossa própria consciência. E aí, por preguiça, a gente não consegue fazer uma autoavaliação. A gente simplesmente começa a ser o que é todo dia do mesmo jeito. Então hoje eu quero pedir para você, faça uma autoavaliação. Eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa que você vai dizer, é, isso aqui que eu fiz, isso aqui que eu falei não foi legal. E não é para você se deprimir, é para você olhar para você, aprender e melhorar. O mundo precisa de gente que se olha e melhora, porque está cheio de gente preguiçosa por aí. E aí, você aceita fazer esse exame de consciência? Um dia a comer. Um dia a comer.